Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo de hoje eu vim aqui, ó no açude do meu pai, do João Caçamba tá logo ali no fundo, ó trouxe aqui um inchado e uma pá e um tripézinho pra gente gravar o vídeo pra vocês aí como vocês viram, num vídeo aí que a gente fez tá com uns dois dias por aí tava vazando lá no açude um pouco de água, né lá do outro lado o que acontece? Eu tô achando que os peixes estão descendo pra Lagoa do Escolatema aí eu vim aqui, ele não tá aqui mais uma vez tá resolvendo alguns problemas da vida dele, né a gente também tem que resolver as coisas particular por fora dos vídeos aí ficou pra mim, vim aqui e consertar aí tá aqui, ó, meu kitzinho e vamos lá, né chegar até o conserto lá pra vocês acompanhar aí, beleza? a gente tá aqui, ó como eu falei, inchadão a pá o tripézinho pra eu gravar, né já ali tá vazudo já tá bem adiantado o serviço do paredão da limpeza agora só hoje eu vou só tapar lá, ou tá vazando aí vou amarrar as coisas aqui e vão até lá pra vocês acompanharem, beleza? pronto, aqui estamos chegando no local, né nos aproximando aqui é o paredão ou baldo, né como cada um conhece aí já tá bem adiantada a limpeza aqui, ó essa parte aqui vai preencher toda de barro vai ser um trabalho meio demorado, com paciência, né trabalho pesado mas devagarinho não chega lá e aqui falta a parte de limpa ainda pra limpar tá um mato da fera mas meu serviço hoje a minha tarefa é só tampar lá não tá vazando aqui também já tá vazando por cima já foi um improviso que meu pai fez pra segurar um pouco dessa água enquanto a gente vem com a carroça mete barra aqui, né pra esse cara consegue dar uma altura boa aqui pra represar mais água porque se ficar assim do jeito que tá no verão vai dar uma secada boa mas aqui não dá pra descer peixe não porque aqui tá quase vazamento é muito pouco onde a gente tá desconfiando que o peixe tá indo embora é ali, ó chegar mais perto pra o pessoal ver aí de casa ó o riacho d'água que tá correndo aqui, ó tá aberto de tudo vocês podem ver aberto, aberto de uma vez ó aqui depois tá indo todo embora aí com a outra ferramenta aqui vou cavar esse barro e vou jogar aqui em cima vou tentar fechar isso aqui hoje pra essa água sair lá pelo sangradouro, né que é o correto que tá logo do outro lado lá então é isso aí, gente vocês acompanham aí que agora vamos trabalhar, não é isso? vamos trabalhar, galera, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou usar esse pau aqui, esse cronco, vou fazer uma espécie de escora e botar a barra aqui, né? Tem uma arama aqui, vê se eu tiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consegui soltar o tronco ali, botei aí como escora e agora vou meter barro, ver se a gente consegue tapar essa água aí. Vamos lá. 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 Vou dar mais uma cavadinha aqui, já já eu volto, beleza? Como eu falei para vocês, o serviço de hoje era só para fechar aqui essa água e já consegui, tudo fechadinho, sem vazar, sem vazar nada. Agora, para a gente, vou tomar uma reforma aqui, só com a calça de mão, né? Vamos cavar aqui o meu pai, João Caçamba, ele cavando e eu carregando a calça de mão para encher esse buraco todo aqui e continuar para frente. A gente quer levantar aqui todinho os paredes, pelo menos uns três palmos, né? O que der para levantar. Aqui está até alto onde o tripézinho está, mas o meio lá está bem baixo. Está em nível com a água. Aí hoje é sábado, só estava com medo dos peixes, está indo embora e vim só tampar aqui. Mas na segunda filha a gente vai vir com a calça de mão, tirar esse estômago aí de bananeira. Vou passar aqui para o pessoal ver. Vou tirar o barro aqui, ó. Está vendo? Aí tem que tirar esse aqui, então ele está atrapalhando um pouco para cavar. Vamos meter o ar aqui, cavar e aterrar aqui. Mas aqui já está bem seguro. Aqui não vaza mais não. Só do outro lado, né? Que é o natural. Mas esse serviço foi bem feito. Rapidinho. Deu tudo certo, graças a Deus. Esse foi mais um vídeo. Por minha conta novamente, né? É o segundo vídeo que eu faço para o canal. Espero que vocês gostem aí. Não se esquece de ativar o sininho. Se inscrever no canal. Dar aquele joinha. E até o próximo. Valeu, gente. Tchau. Tchau.